Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo o meu confronto aí para vocês nas oitavas de final aí do da dimensão paralela né eu que lutei foi na foi ontem dia 24 eu vou estar trazendo para vocês um pouco atrasado aí já peço desculpas mas é porque eu tinha bastante vídeo para poder postar bastante conteúdo para trazer para vocês então eu vou ver se eu narro para vocês minha luta eu não gravei com a voz no dia porque eu tava com o pessoal do TS tava mó mó discussão lá porque cada um tava lutando tinha gente comentando a luta dos outros entendeu então eu vou comentar a mim aí para vocês espero que vocês gostem mano vamos esperar começar o combate aqui então vai começar rapidão essas lutas foram bem rápida eu enfrentei o mano a que me aí do S37 humano bem forte ele tava forjado na sujeira também aí vamos ver quem que foi o mais sujeira né mano você já sabe qual que foi o resultado né que vocês estão ligados que vocês já viram aí esse vídeo tá meio atrasado mas é o roxo é sim igual um dos melhores tanque para esse tipo de composição quando você vai enfrentar alguém com comp de cura porque você vê que ele ele com bom meu roxo todo mundo já começou a pegar fogo então foi o canal o meu minato né é o único que eu consigo ativar os 30 hits então se ele dá o ataque dele lá o paranauê dele que causa 15 hits é muito provavelmente eu vou atingir os 30 hits que o roxo precisa então eu tava bem sossegado eu consegui ativar os meus 30 hits ali no primeiro turno aí entrou o segundo eu fiquei segurando a esotérica né tanto do roxo como do minato para poder esperar uma oportunidade boa aí para poder jogar eles e seria no caso na virada do round aí bem no finalzinho mas é muita cura né mano você vê que essas comp aí é muito sujeira eu tô com a minha semi sujeira aí né o nosso mano aqui me aí veio forjado aí com três cura eu só tô com duas mas eu sabia que com duas já bem que é o suficiente eu tava com medo de ficar sem dano entendeu então eu preferi levar o minato aí para poder marcar e dar um boost a mais aí no meu dano porque fora que eu precisava dele para atingir né os 30 hits então meio que casou bem com a minha necessidade mas você vê que eu não consegui emplacar tanto dando no segundo turno ali que eu taquei o roxo mas eu vi que não ia dar certo eu tá calminato também então preferir segurar eu preferi aguentar mais um pouco esperar o meu roxo e tomar mais dano aí com o roxo tomando mais dano eu vou conseguir dar mais dano no humano aqui me quem sabe levar um dele então eu fiquei esperando esperando eu fui paciente aí para poder atacar ele de novo e aí você vê que a sakura já tá dando bastante dano tacando veneno em todo mundo né mas como ele ele se cura não dá tempo de destacar o veneno então não causa muito dano como se tacasse numa composição que não tivesse cura aí já era para ele tá bem zoado já por causa do veneno mas você vê que é tanto status a marca tem o veneno tem a chama de quando ele me ataca então é difícil de você limpar entendeu você tem três cura ali mas é muito difícil limpar você vê que ele já começou a deitar já os ninjas já não estão conseguindo se limpar pela quantidade de status que eles têm que retirar então às vezes eles vão retirar uma chama um veneno mas eles retiram uma marca entendeu então minato aí é veio para poder dar um dá uma tela azul dá um bug na cabeça dos curador aí para eles não conseguirem remover o veneno não removerem a chama e eu consegui levar a vitória para casa aí em cima do mano a que me foi uma boa luta mas é como sujeira quanto é como sujeira né mano vence o mais o mais sujeira de todos o gary esqueceu nós para trás aqui deixou a sujeira para trás então aí o segundo round aí ele veio com a mesma formação ele não mudou nada eu também tô com a mesma coisa time que tá ganhando não se mexe né a gente já tá ligado nisso então como eu tava ganhando eu vi que tava bom eu resolvi manter o foda que agora o meu cabuto ficou mandando o clone na frente do meu minato ali né então você viu que quando o clone chegou ali o meu minato deu os 15 hits mas não emplacou o meteoro lá do roxo então isso foi bem zoado para mim no primeiro turno eu sabia que ia ter problema dessa vez porque se o minato não dá os 15 hits não saia os meteoro lá você vê que o meteoro cai quando o minato emplaca 15 hits mas eu sabia que ia ser um pouco complicado essa luta aí mas a minha formação tava bem sólida eu tinha cura eu tinha o veneno eu tinha chama do roxo a marca do minato então eu tava bem tranquilo quanto a tomar dano para morrer entendeu eu sabia que a comp dele como era meio que é praticamente a mesma ideia que a minha então ele não vai conseguir causar dano para me matar ele é depender de stack de veneno e stack de veneno a gente removia na cura aqui então tava bem tranquilo mas o foda é matar mano eu tô tranquilo eu tô com bastante vida eu consigo me manter vivo mas tava bem complicado matar porque é muita cura né o cabuto cura demais a sakura também uma das coisas ruim também que ele que eu vi na formação dele é que a minha sakura como é o último movimento na hora que ela dá baleia dela ali ela ela começa a pegar fogo né diferente do que eu fiz eu coloquei a minha sakura para atacar de segundo porque se ela atacasse algum roxo ela pegasse fogo eu teria minha garra depois para tirar essa chama dela limpar ela então sakura de último movimento não é legal por causa disso você vê que a dele sempre vira pegando fogo então é perigoso porque se eu quisesse com baile ali dá um dano muito alto nele seria nagar na sakura porque ela não ia pegar a vida né ela tá pegando fogo e eu fiquei esperando mano fui paciente de novo eu fiquei esperando o meu roxo estacar bastante dano aí porque o roxo ele cresce com o combate né da mesma forma que o minato também cresce com o combate você vê que cada ataque que lhe dá ele ganha mais crítico e mais chance de combar então quanto mais passa a luta mais chances eu tenho de dar o meteoro lá com o ataque dele e mais chances eu tenho de ele dar um crítico no na hora que ele dá o rasengan dele então meu time tava tava pronto para o crime mano tava ali bolado putaço você vê que ele vai dar os 15 hits aí ó mas foi no clone né então não comba o pessoal não vem depois dele com os meteoros com os bagulho então isso que é foda o cabuto quebrou minha estratégia ali de tacar fogo por isso que durou um pouco mais ainda essa luta porque eu não conseguia encaixar um meteoro nele para depois chegar arrepiando tá ligado dessa vez ele tava ligadão ele tá aquele cabuto ele tava me atrapalhando demais mas a sakura já tá dando bastante dano ao minato aí ó causando muito dano no crítico dele ó deu 15 hits agora agora era a hora da verdade porque eu consegui dar bastante dano eu consegui causar a chama o minato lá vai usar esotérica agora causa muito dano e vem o roxo mano para arrepiar né com o macaco louco aqui tava todo mundo marcado pegando fogo então era hora de emplacar tentar ganhar e saber que a sakura morreu mano já faleceu os outros dois caiu junto logo que virou o veneno e era a hora certa de atacar tudo você vê que você tem que ser paciente eu tava com uma comp que tava escalando com a luta então quanto mais aonde se passasse mas eu ia dar dano então era só esperar mesmo a questão de tempo a minha comp meio que era counter de comp de cura né porque eu tenho roxo ele countera bem essas comp então foi foi um combate bem tranquila boa luta aí aqui me brigadão pela luta feio tamo junto é nóis e esse foi o primeiro combate vou ver se eu trago o segundo combate para vocês em outro vídeo agradeço demais quem assistiu até o final aí quem curtiu quem torceu quem é apostou em mim e vamos tentar chegar até o final do grupo né eu fui eliminado muito rápido da última vez vamos ver se eu consigo chegar longe dessa vez aí brigadão por tudo e até o próximo vídeo mano valeu